Aqui é Roberto Satti mais uma vez, dando continuidade no vídeo que sai 5 horas da manhã no posto. Agora, 11 horas, nós estamos aqui no posto Alvorada, trevo de fervedouro com carangola, Minas Gerais. Iremos para Espera Feliz e após Espera Feliz, almoçamos lá e partimos para Ibitirama, Espírito Santo.